Todo o meio do futebol eu nunca vi ninguém falar dele. É, já conversei com os caras que contam as histórias dele. Pô, ainda bem que eu tomei só um gin, velho. Se tivesse tomado outro... Quer mais um, cara? Não. E o rolê aleatório? Ah, é? Ah, é o rolê aleatório. Conta aí o rolê aleatório. Tamo lá em Tel Aviv agora, o quanto tá recente agora, em Israel. E o jogo era a segunda, vendeu todos os ingressos, abriu o jogo pra terça. E o Ronaldinho eu tive com ele muitas vezes, a gente tem muito respeito. E lá foi a hora que eu falei, vou virar amigo dele agora. Duas noites tamo aqui. E aí toda hora que ia pro lugar, ele senta do meu lado, senta do meu lado. E depois do primeiro jogo, a gente tinha o jogo na T, só que tinha um lugar pra jantar espetacular. Tinha a área de italiano em cima e japonês embaixo com o DJ. Cara, eu não sabia que aquela cidade era tão espetacular. Tel Aviv e Israel. Se vocês puderem, vão. Praia. Galera bonita. Noite. Toda noite. Segunda-feira, eu não acho aquilo em São Paulo. Aí sentei do lado do Ronaldinho, tal, tal, tal. Toma um shotzinho. Ah, vou negar. Toma 20. E a minha mulher, minha parceiraça. E eles, pô, meus amigos, são todos amigos dela também. Porque ela não tá nem esse. Tem 10 homens, tem 10 mulheres. A gente é parceiro. Ela é minha parceira. Eu tenho o maior prazer de sair com ela. E o Ronaldinho, pô. A minha esposa falou, lógico que eu vou, Ronaldinho. Lógico que eu vou. Mais um. Vamos mais um. Esse é gostoso, né, Falcão? É gostoso. Ah, mais quatro. E fomos tomando. Aí ele já me cutucou assim, ó. A galera vai começar a ir embora. Você fala que vai comigo. Falei, tá, mas nós não vamos pra noite. Nós vamos pra noite. Aí o Assis olhou assim, porque o Ronaldinho é muito de poucas pessoas. Ou você confia nele, ou ele confia em você. Ou não, você não vai. Pode ser quem for. E ele não escolhe pessoa jurídica. Ah, você é mais famoso. Não, ele quer estar com o que ele confia. Aí foi, foi, foi. Nós vamos pra noite. Aí o Assis olhou assim, achou estranho dele convidar um estranho pra ir pra noite. Os dois estão comigo. O Assis entendeu o recado. Pô, pior que o Assis é gente boa pra caralho. Caramba, só que ele cuida do Ronaldinho. O Ronaldinho tem o momento dele, é o momento dele. Começamos a tomar, a galera começou a ir embora. Não, vai lá, vai lá, vai lá. Amanhã tem jogo, é beleza. Ah, é? Amanhã tem jogo, né? Amanhã tem imprensa, meio dia. Ah, tá bom, Ronaldinho. Nós não vamos nunca. Óbvio que não. Caramba, deu uma e meia da manhã. Nós somos numa balada. Em Israel. Lotado. Aí tinha um lugar que era tipo essa sala. E tinha uma cortina, cara. E tinha um DJ só pra sala. Espaço só dele. Que noite maravilhosa, cara. E vê ele feliz, vê ele solto, vê ele se... E coisa que eu nunca tinha visto dele. Que é o momento dele. E ele é um cara, cara... A imagem dele pro mundo inteiro, não dá. Porque assim, imagina... Ele não consegue ter um momento de paz, assim. Eu fui no mesmo voo que ele pra lá. Então nós paramos na Turquia. E ele com a boina dele, todo mundo de máscara. Não tem... Porque ele é muito caricato. É. E o cara caricato é mais famoso. Ronaldo é caricato, com os dentão. Ele é caricato. Cara, é impressionante. Qualquer curva que a gente passar... Uma hora que tava no carrinho de golfe, aqueles carrinhos do aeroporto, tinha um monte de gente correndo atrás. Ele falou, vai embora. Eu disse, não. Ou assis, né? Aí a gente parou pra jantar. Não tem jeito. É impressionante. É impressionante. E o rolê... Eu fui no rolê aleatório pro... Eu tenho isso no currículo, cara. Ah, vocês ganham os troféus lá em Zá. Já ganhei, mas o rolê aleatório é o que vale, cara. Esse daí... Ganhei a confiança dele já. E em Dubai também. Aí, 20 dias depois, teve o evento em Dubai. E eu e ele era um dos... Das estrelas convidados. Chegou. Tamo num lugar. E assim, só estrela do futebol. E ele não gosta. Falou, ó. Só vai nós dois, não avisa ninguém. Eu falei, vamos pro segundo. E fomos pro segundo lá em Dubai, cara. Então agora tu é brother dele pra rolês aleatórios. Não é só do jogo, não. Lá em Ribeirão, possivelmente, já pedi um lugar pra um pagode. Já tem outro. É ele, eu sou dono do jogo. Tem meu nome lá. Então tem que ter minha cadeira do lado dele. Se vire. Não, mas é muito legal. Tá certo. Maneiro. Oi, eu dou licença rapidinho. Aproveitando essa vibe de rolê aleatório. Eu não sei o que que acontecia antigamente. Que eu ouvia que o clube do Jaraguá ia jogar com outras cidadezinhas de interior e tal. Eu morava numa cidade que chamava Siqueira Campos. E eles foram, vocês foram jogar com eles lá. E eu lembro que foi um evento na cidade. Caralho, o time do Falcão vai vir jogar. No final, vocês foram pro vestiário. Eu peguei um colete do que eu usava pra treinar. Me fingi de repórter. E consegui entrar no vestiário com vocês. E eu só queria, tipo, apertar essa mão, tá ligado? Foi muito do caralho. Mas deu certo? Deu certo pra caralho. É que o Jaraguá, antes dessa coisa de rede social... Porque a rede social a gente faz qualquer um ficar grande. O Jaraguá era uma coisa... Como se tivesse o Instagram bombando. Onde a gente jogava, principalmente em Santa Catarina... O Jaraguá tinha tanta moral quanto o Havaí e Figueirense. E a gente fazia muito amistosos no interior. E era como ele falou. Era cidade de 50 mil habitantes, 30... E a cidade parava. Pra sair do ginásio era duas, três horas. Você tá aqui que não me deixa mentir. E a galera invadiu o vestiário mesmo. Era o terror. Mas assim... A época que você tá falando, você devia ter oito anos. Como é que você era um repórter de oito anos? Não, é porque eu vi que um cara entrou... Era um repórter. E ele tava com um colete muito parecido com o que a gente usava pra treinar. Então eu... Eu fui junto ali. Eu fui na deixa. Sabe? A galera era muito louco. Golpista, mano. Golpista, golpista. Golpista. Que mau exemplo. Desculpa. É, mau exemplo. O... O...